Olá pessoal, hora do rancho, né? Aquela hora que todo mundo tá saindo pra ir pra casa, tomar um banho, descansar, né? Hoje é segunda-feira, 7 horas da noite em Portugal, tá de dia, né? 7 horas tá de dia ainda. Isso quando chega no verão, dá 10 da noite, tá de dia ainda. Até 11 horas da noite você pode ir na praia, que ainda é de dia. Olha o movimento, bastante intenso, né? 7 horas da noite, aquele grande movimento, aquele grande abraço. Deus abençoe a sua casa. Deixa uma cartinha aí que eu vou lá no seu jardim florido lá. Vou deixar uma cartinha lá no seu jardim lá, tá bom? Aquele grande abraço, juntos somos mais fortes. Deus abençoe, pessoal. Fica na paz.